Olá, eu quero aqui fazer um balanço com você sobre o que foi o ano de 2017 para o Ministério da Defesa e para as Forças Armadas. Começando com o nosso Ministério, eu gostaria de destacar toda a ampla reformulação que nós estamos fazendo para apoiar a nossa base industrial de defesa. Nós conseguimos, depois de uma luta de 15 anos, criar uma linha de financiamento para essa indústria que é tão importante em termos de tecnologia de impostos da nossa soberania dentro do BNDES. Isso foi um extraordinário avanço. Mas nós não ficamos só aí. Nós também temos a registrar o papel do Brasil como provedor de paz através das missões de paz que nós realizamos sobre o mandato da Organização das Nações Unidas, a ONU. E aqui, evidentemente, o nosso carro-chefe é a Minostar, ou seja, a missão de paz que durante 13 anos nós levamos ao Haiti. Quando nós lá chegamos, a situação era crítica. O país vivia quase numa situação de guerra civil. Nós deixamos um país muito mais estabilizado e tivemos um grande reconhecimento, não apenas dos haitianos, nós tivemos de todo mundo afora. Mas é preciso também lembrar que esse foi um ano de muita crise, de muita dificuldade na área de segurança. E nós também estivemos presentes através de vários deslocamentos das Forças Armadas, onde havia o descontrole, onde havia insegurança, arrastões, onde as pessoas estavam apavoradas, a exemplo do Espírito Santo, a exemplo do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de tantos outros lugares. E, claro, nós estamos no Rio de Janeiro e, por determinação do Presidente da República, vamos ficar lá até o último dia de 2018. Passando agora para a nossa querida Marinha. Duas grandes conquistas. Em primeiro lugar, nós conseguimos colocar de pé o programa de modernização da nossa Marinha, sobretudo a modernização da Esquadra. O financiamento para a aquisição de quatro corvetas, que são fundamentais para um país que tem 7.400 quilômetros de costas e 4 milhões e meio de águas jurisdicionais, além de 260 plataformas do pré-sal. Então, essas corvetas foram muito bem-vindas. Mas é preciso também lembrar que o Sr. Presidente da República autorizou um pedido da Marinha, do Almirante Leal, comandante da Marinha, que foi a aquisição de um extraordinário navio, que é o navio Capitânia, inclusive, até o presente, na Marinha Inglesa, que é o Ocean, que é um navio de 22 mil toneladas e que é multifunção, ou seja, ele transporta helicópteros, ele leva fuzileiros e ele tem uma unidade de saúde. Então, eu acho que a Marinha está de parabéns. O nosso Exército Brasileiro, entrando na segunda fase do CISFLON, está ampliando a proteção das nossas fronteiras com elevada tecnologia em mais 2.100 quilômetros. Isso vai contribuir, sobretudo, para que a gente enfrente essa chaga, que é a insegurança que sentem hoje os brasileiros e brasileiras. Ainda falando do Exército, é preciso dizer que nós recebemos a pouco, da Arvibras, que é uma grande empresa que trabalha com foguetes, com mísseis, 12 unidades do Astros, que é um sistema de mísseis, que foram devidamente modernizados. E isso é também uma grande conquista para todos nós, em termos de defesa, em termos de soberania nacional. E, por fim, chegamos às asas da nossa Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira, que este ano, através de um programa fantástico, que é exatamente o satélite, o primeiro satélite que é totalmente controlado por brasileiros e que foi desenvolvido por brasileiros e franceses, o nosso chamado SGDC, que é o satélite geoestacionário, que já está lá no espaço, a 36 mil quilômetros de distância. E, olha, imagina, isso vai representar uma grande segurança para as nossas comunicações de governo e militares, porque serão criptografadas, ou serão blindadas, com criptografia verde e amarela desenvolvida por brasileiros. Por isso é que eu quero dizer a vocês que, olha, foi um ano duro, foi um ano de muito trabalho, mas também foi um ano de conquistas. Conquistas como, por exemplo, levar o Brasil a ser o segundo país no mundo em termos de realização de transporte de órgãos para transplantes, para ajudar vidas, para salvar vidas. E isso é preciso lembrar e dizer, nós devemos ao engajamento, ao compromisso, ao sentimento de brasilidade e mesmo de sacrifício, que tem aqueles que fazem as nossas forças armadas. O Brasil agradece e tem orgulho de todos vocês. Muito obrigado, bom Natal e um ótimo 2018.